Depois que eu fiz as luzes, muitas meninas pediram esse vídeo de hoje querendo saber como que eu recuperei, como que eu tô tratando dos meus fios após as mechas e como vocês acompanharam, eu tava num processo de deixar meu cabelo totalmente natural com isso ele cresceu muito rápido, foi escurecendo e fiquei um bom tempo apenas com as pontas mais claras, que eram as luzes antigas, as luzes velhas mas eu não tava fazendo nada, apenas cuidando do cabelo em casa mesmo até por isso que eu resolvi dar um tempo nas mechas, porque depois que você fica muito tempo com mecha clareando, o cabelo precisa respirar e depois de muito tempo eu achei que aquele era o momento então eu deixei meu cabelo respirar à vontade, ficar mais saudável, cuidando em casa inicialmente a minha ideia era deixar ele todo castanho, todo escuro eu tava já até estranhando, porque é muito tempo que ele não ficava dessa cor daí que eu resolvi ir no salão dar apenas uma leve clareada, tipo californiana eu vou colocar a imagem aqui pra vocês, a imagem inspiração de uma das Kardashians que eu acredito que muitos de vocês conheçam a cabeleireira inicialmente ia fazer isso que eu pedi mas ela acabou me convencendo, fez a minha cabeça falou pra eu tentar deixar mais claro, que o cabelo ia ficar muito marmureto claro eu tava com muito receio de ficar aquele olor branco, aquele olor muito claro e daí eu não ia gostar ela me deu toda a segurança e falou se você não gostar, você retorna e depois eu escureço e faço o que você quiser mas deixa eu tentar pra ver se você gosta resumindo, você já sabe o resultado as mechas foram puxadas bem fininhas foram feitas no papel, não foi feito na touca com isso não deixou o cabelo tão marcado e deu um tom mais natural, digamos assim um afastamento um pouquinho maior da raiz ficou meio que esfumado então passa esse ar de natural até porque minha sobrancelha é bem escura então não dá um choque maior foi puxada essa mecha aqui um pouquinho mais grossa do que as outras bem ao redor do meu rosto pra que realmente passasse esse aspecto de rosto mais iluminado então vocês podem ver que de todas as mechas que foram puxadas essa aqui é a mais grossinha no final das contas a cabeleireira tava certa acabou me convencendo e eu gostei do resultado final hoje faz exatamente um mês que eu fiz essas mechas no dia no salão fica lindo, maravilhoso, escovado depois que você lava, você tem que ter sã consciência de que o seu cabelo vai ficar meio que espigado o seu cabelo tá frágil, o seu cabelo tá fraco e ele vai precisar de alimento pra poder se fortalecer voltar com aquela nutrição, com aquele aspecto de brilho de saudável que ele tinha anteriormente sempre que eu faço química eu foco em produtos de reconstrução e nutrição então nos primeiros dias eu nem cheguei perto de matizador teve muita gente que me perguntou sobre isso, qual que eu tava usando porque eu não queria chumbar o cabelo ele já tava puxado pro platinado se eu aplicasse o matizador ia chumbar de vez e eu não queria esse resultado então nos primeiros dias eu usei um shampoo normal só que específico pra reconstrução capilar o primeiro que eu usei foi esse shampoo reconstrutor da Truss você já conhece, já passou por aqui ele é da linha Loucas por Truss tem queratina e tem como uma das suas funções ajudar na elasticidade e resistência dos fios os produtos da Truss eu já comentei com vocês são de uso profissional então vocês encontram em alguns salões ou em sites meu produto aqui já tem um tempo que eu tenho ele inclusive o meu já tá até acabando junto com ele a primeira máscara que eu usei foi a banho de vinagre capilar da Magic Corp essa máscara adorada aqui que contém 300 gramas de produto ela contém extrato de maçã e ácido glutâmico outro produto específico pra reconstrução e posso dizer pra vocês que ele ajudou muito muito na recuperação dos meus fios vem dizendo que é uma máscara reconstrutora impermeabilizante é pós-química, livre de silicone parabenos, pretola... pretolatos e óleos minerais aqui vem dizendo que o ácido glutâmico e o extrato de maçã reforçam a fibra impedindo as agressões externas e a perda de umidade ele estabiliza o pH além de revitalizar a fibra capilar emborrachada e quebradiça ele é um creme branco bem firme e ele de fato deixa o cabelo bem soltinho com aspecto mais saudável eu usei e deu realmente aquele choque nos fios e deu um bom resultado ainda no cabeleireiro eu vi muita gente comentando sobre o alce e vocês sabem que eu comprei um kit que vem com dois alces a cabeleireira me disse pra que eu não usasse esse produto ele mexe na cutícula de tal forma que na próxima mexa, no próximo retoque ele dificulta pra que se atinja o tom pelo que eu fiquei sabendo parece que na composição tem um ácido responsável pra dar esse probleminha nos fios de quem quer fazer luzes quem quer deixar o cabelo louro se eu não me engano é esse glutamic acid é o ácido glutâmico sinceramente eu não tenho uma opinião formada assim pra dizer pra vocês as outras vezes que eu fiz luzes eu não tinha essa informação muita gente não comentava e eu usei esse alce e não notei muita diferença aí o que acontece? eu fiquei com receio mas a teimosa aqui usou assim mesmo esse daqui é o Total Miracle que tem sete benefícios diz que dá força contra os danos suavidade evita pontas duplas hidratação controle de umidade brilho radiante maciez prolongada quem já usou esse condicionador sabe que dá aquela sensação maravilhosa sensação essa meio mascarada de condicionador que alinha os fios deixa ele super condicionado brilhoso eu particularmente adoro mas é aquilo eu acho que cada cabelo reage de uma forma o meu não pode ter dado tanto problema mas nem por isso que eu vou insistir tanto até porque eu pretendo retocar as luzes eu pretendo manter o cabelo louro por um tempo nesse um mês de cabelo louro usei apenas uma vez o alce depois de alguns bons dias se eu não me engano uns 10 dias ou 15 dias aí sim eu passei a usar matizador após alguns dias ir juntando o uso de secador prancha com o calor em si o cabelo começa a puxar para o amarelado então passei a intensificar mais o uso dos produtos matizadores voltei a utilizar um shampoo que estava guardado também já que o meu cabelo não estava precisando de matizador e vocês já até conhecem que é o shampoo linha mais louras da marca Baurio matizador 3D Glossy com nano ativo ele é um shampoo bem roxo bem pigmentado aqui vem dizendo que tem complexo de violeta color vibrante extrato de algas marinhas ele não só tem esse poder de matizar os fios como também trata que diz que dá brilho intenso realça a cor e retira o amarelado dos fios é o tipo de shampoo que eu não deixo nem 5 minutos nos fios eu aplico e já tiro e eu aplico com muito cuidado como eu já disse para vocês eu tenho receio de chumbar então eu aplico uma pouquíssima quantidade na mão coloco um pouquinho de água no chuveiro mesmo misturo e vou tentando não passar uniformemente assim para que não marque só uma parte dos fios e assim chumbe é um produto também de uso profissional eu recebi esse produto da marca inclusive eu ainda não encontrei lojas de cosméticos mas eles tem um site e caso você tenha interesse lá você pode dar uma olhadinha avaliar ele melhor também passei a usar uma máscara matizadora inclusive compartilhei lá no instagram também é uma máscara 2 em 1 além de evitar que o cabelo fique amarelado puxa para amarelado ele trata que vem dizendo que hidrata e repara os fios intensifica a cor dos cabelos protege contra o amarelado possui sua fórmula uva rosé e mirtilo que junto com um blend de vitaminas corrigem gradativamente as tonalidades excessivamente amareladas causadas pelos efeitos da oxidação química ou natural ela tem uma textura perfeita e vocês conseguem ver o quanto ela brilha isso devido aos componentes hidratantes também é um produto que eu uso com muito cuidado muitas das vezes eu uso só o shampoo normal que é esse da Truss com essa máscara eu vejo que o resultado dessa máscara em si além de minimizar de tirar esse tom amarelado de matizar ela trata muito bem o cabelo fica super condicionado bem emoliente com um brilho muito bonito inclusive eu usei hoje e vou mostrar para vocês a aplicação e assim vocês veem a quantidade o quanto que eu uso como que eu faço já tinha lavado o cabelo com o shampoo que eu mostrei para vocês e fui dar uma leve desembaraçada até que hoje eu não estava muito revoltado não em seguida peguei a máscara desamareladora e gente eu sou doida por essa textura eu pego uma quantidade bem pequena não pego muito não eu vou aplicando aos poucos espalho nas mãos e vou aplicando em toda a extensão dos fios tipo mexe a mexe eu espalho bem assim dessa forma individual depois que eu apliquei em todo o cabelo um pouco só próximo da raiz deixo agir alguns minutos e removo normalmente sempre faço isso no chuveiro aqui é só para a gente poder gravar né e finalizei com um condicionador para poder selar as cutículas condicionador desamarelador não tão agressivo quanto ao desamarelar também já é um velho conhecido de vocês e eu comprei esses dias eu passei na drogaria mesmo sem precisar para ele trabalhar junto com a máscara condicionador desamarelador da Kera Max da Skaf ele é muito bom já indiquei para vocês outras vezes e aqui diz que ele hidrata e elimina o amarelado dos fios assim como a grande maioria e diz que tem carga máxima de queratina eu particularmente me dou muito bem com esse produto eu acho que ele condiciona de fato então eu digo que ele é um produto que você tem que confiar 100% com relação a correção do amarelado diria que a sua correção é de leve para média eu vejo que ele atua melhor como condicionador hidratando, usando essa maciez nos fios por isso que eu uso ele em conjunto com a máscara para finalizar aplicar o condicionador não tinha mostrado para vocês a textura né ela é muito boa também é cremosa porém ela é mais emoliente mais suave e aí aplico normalmente o cabelo já estava condicionado com a máscara mas quando a gente quer dar uma potencializada apliquei bastante condicionador deixei alguns minutinhos também depois removi escovei e fiz aquele processo para secar o resultado do cabelo fica bem soltinho bem hidratado o aspecto bem bonito e o tom fica super uniforme esse condicionador você já encontra em lojas de cosméticos é um produto de mais fácil acesso sobre a máscara da Nova Adele também é um produto de uso profissional e a gente não encontra com tanta facilidade assim em lojas de cosméticos mais especificamente com distribuidor de cosméticos alguns salões ou lojas virtuais lojas na internet tinha até respondido algumas meninas no Instagram que vocês encontram no Mercado Livre e ele está na faixa de R$50,00 se eu não me engano sobre a frequência de uso não é todos os dias que eu uso esses últimos que eu comentei com vocês eles eu já demoro um pouquinho mais costumo usar uma vez a cada 15 dias a máscara eu chego a usar uma vez por semana porque ela já dá essa potencializada ela tem um plus de tratamento trabalhando em conjunto foram os produtos responsáveis por recuperar a fibra do meu cabelo por manter tratado mantendo esse oloro mais equilibrado sem estar desbotado enfim, todos aqueles efeitos que a gente teme depois de fazer umas mechas se você gostou desse vídeo se ele foi esclarecedor pra vocês se te ajudou de alguma forma clica aqui no gostei pra saber que você gostou um grande beijo fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo tchau, tchau